Olá, amigos da TV Justiça, acompanhamos ao vivo agora a transmissão da audiência pública sobre liberdade de expressão artística, cultural e de comunicação, direto do auditório da segunda turma do STF. O cronômetro será acionado ao início de cada exposição para evitar incorreções relacionadas à contagem do tempo. A audiência pública sobre a liberdades públicas de expressão artística, cultural, de comunicação e direito à informação foi convocada para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade para esclarecer as questões suscitadas, de modo a subsidiar o tribunal com o conhecimento especializado necessário para a julgamentação. Fiquemos de pé para receber suas excelências, senhores ministra Carmen Lúcia, relatora da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 614, doutor Carlos Vilhena, Subprocurador-Geral da República, ministro André Mendonça, advogado-geral da União, doutor Luiz Viana Queiroz, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Fiquem à vontade, por favor, até porque já estamos todos presentes, inclusive, principalmente os expositores. Com a palavra, a senhora ministra Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal e relatora da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 614. Senhora ministra Rosa Weber, minha colega, a quem eu agradeço pela presença, senhor Subprocurador da República, doutor Carlos Vilhena, senhor vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Luiz Viana, senhor advogado-geral da União, ministro André Mendonça, especialmente, minha saudação muito especial aos senhores expositores que comparecem com tanta generosidade, nesta ocasião, cumprimento cada um dos participantes deste evento, dos presentes neste evento, pela possibilidade que nos dá de ouvir todos os senhores. Este Supremo Tribunal Federal realiza a audiência pública número 27 e, assim, dá sequência à prática que se instalou na vigência da Constituição de 1988, de dar voz a especialistas em matérias que são objeto de normas impugnadas em sua validade constitucional nesta casa. Nesses julgamentos, nós, juízes, precisamos do conhecimento específico para que, deste, como diria Camões, saber de experiência feito, nos sejam transmitidas visão aprofundada, técnica e consequencialista dos temas trazidos à debate, no caso hoje, nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental, nº 614. Eu li, nesses últimos dias, que este Supremo Tribunal Federal, nesta tarde de hoje, na manhã de amanhã, iria debater a censura no cinema. Errado. Censura não se debate. Censura se combate. Porque censura é manifestação de ausência de liberdades e democracia não a tolera. Por isso, a Constituição do Brasil é expressa ao vedar qualquer forma de censura. Não estamos aqui para debater a censura, mas para ouvir os especialistas sobre normas que podem levar a limites, que podem chegar a ser o que a Constituição proíbe e que será objeto de um julgamento técnico, jurídico, pelos 11 ministros desta Casa. Quando eu era criança, ministra Rosa, eu ouvi um comentário, antes de sair para o cinema, onde eu ia, em tempos em que havia ainda, Parreto, os cinemas tinham prefixo, cada um, não eram salas de projeção, eram cinemas, e as cortinas se abriam para mostrar as telas. E o papai dizia sempre, estou levando, porque esse filme é censura livre. Eu não demorei a ver a antinomia absurda desta expressão. Se fosse livre, não haveria censura. Se censura havia, liberdade não poderia haver. Mas, durante muito tempo, eu ainda ouvi muito essa tal de censura livre, censura 16 anos, censura, sem contar os meus tempos de estudante, em que aí a censura tinha nome, sobrenome e sobrenome. Vencemos tempos de não se poder dizer, de não se poder produzir, de não se poder criar livremente, de mal e mal se poder pensar, e pensar silenciosamente, quase escondidamente. Eu disse, vencemos, porque temos uma Constituição democrática em vigor. Mas, é de responsabilidade de todos nós, servidores públicos, que somos obrigados pelo direito de dar cumprimento e concretude aos comandos constitucionais, mais ainda nós, integrantes desta Casa, de exercermos o papel de guarda da Constituição, de nos mantermos em permanente estado de vigília cívica e funcional, para impedir que a liberdade seja, de novo, restringida, cerceada ou, de alguma forma, caçada. Mas, é também responsabilidade de todos os cidadãos brasileiros fazermos com que a Constituição democrática, promulgada em 5 de outubro de 88, seja integralmente cumprida. Pôs-se como conquista de mais de uma geração, com compromisso com as gerações futuras, em solidariedade entre gerações, o preâmbulo da Constituição do Brasil, no qual se dá o vetor a ser observado na interpretação e na aplicação do direito fundamental deste país. E, já no preâmbulo, se afirma que se estava a promulgar o sistema de direitos fundamentais para, aspas, instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Fundada na harmonia social e comprometida na ordem internacional com a solução pacífica das controvérsias. O ser humano precisa de produzir o direito para se viver com civilidade e precisa de produzir cultura para se viver com humanidade. A cultura é a expressão da história de cada povo, história que se conta pelo teatro, pela música, pela literatura, pelo cinema, pela pintura, pela dança. Nunca vi a história de qualquer povo ser narrada em moedas, embora as moedas sejam necessárias. Sabemos do passado e das perspectivas do futuro pela cultura de cada povo. Conquanto a produção cultural dependa, sim, de recursos, incluídos os financeiros, de condições para ser mostrada e sentida, partilhada democraticamente por todas, é necessário que se saiba que é com a cultura e com a produção da cultura que o povo mostra sua alma e constrói seus caminhos. Mais democrática é a sociedade na qual a cultura expressa livremente a ideia de um viver justo que ela pretende experimentar. Os artistas antecipam respostas porque ventilam questões que o poeta sente antes de fazer como demanda do pensamento comum. Quanto mais livre for a expressão cultural, no caso vamos falar do cinema e das normas que tratá-lo especificamente deste caminho. Mas quanto mais livre for a expressão cultural de um povo, mais justa terá a oportunidade de ser essa sociedade. Mais democrática será ela, então, porque mais garantida a liberdade terá. No Brasil é bom que se repita todo dia, por todos nós cidadãos, no nosso caso de juízes constitucionais como obrigação, que a Constituição estabelece como objetivos da República Federativa do Brasil, e estes objetivos são da República, não são de qualquer governo, seja ele qual for, seja quem estiver eleito para exercer as funções públicas. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional para garantir a todos uma existência digna, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, sexo, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E no artigo 5º dos direitos e garantias individuais e coletivos se estabeleceu o inciso 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Sequência lógica do sistema constitucional está no artigo 220 da Constituição do Brasil que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observada ou disposta nessa Constituição. E no parágrafo 2º do artigo 220, é vedada toda e qualquer forma de censura de natureza política, ideológica ou artística. Nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental, põe-se em causa se normas expedidas pela Presidência da República, no caso, o Decreto nº 9919, de 2019, de 18 de julho, e na Portaria 1576, editada pelo Ministro do Estado da Cidadania, em 20 de agosto de 2019, teria sido estabelecido alguma forma de cerceamento ao livre criar artístico, no caso específico, pelo cinema, ao direito, não apenas de se produzir obras, mas de se divulgar ampla e livremente a obra artística criada. Este Supremo Tribunal Federal já cuidou da liberdade de criação em diversas ocasiões nestes 31 anos de vigência da Constituição. Por exemplo, na DPF 130, quando julgamos que a denominada lei de imprensa não tinha sido recepcionada pela Constituição de 88, do direito de produzir críticas pelo humor na ação direta de constitucionalidade 4451, pela liberdade de produzir biografias independente de autorização do biografado, de que fui relatora, sempre zelando este Supremo Tribunal Federal para que, primeiro, se ativesse o juiz constitucional a um cotejo, a uma comparação entre a norma que se alega seja contrária à Constituição e o paradigma que é a própria Constituição. Não tecemos considerações de ordem política, menos ainda política partidária, até porque é proibido no Poder Judiciário, nem é nosso papel. A política se faz pelos poderes políticos e na arena política, que não é o tribunal. E, sempre, pelo que zelamos é para que a ação estatal de qualquer dos poderes não cerceie o que a Constituição adotou como núcleo de Constituição do Estado Democrático de Direito, a garantia das liberdades. Criação artística, portanto, nos termos constitucionais, é incompatível com censura e é isso que se põe em causa nesta argüição. Como se tem, numa fala de Clarice Lispector, não se quer uma forma de liberdade, quer-se a liberdade de não ter forma para que a arte possa ser produzida. As questões que se põem nessa ação, basicamente, eu poderia reduzir como relatora. A limite constitucionalmente aceitável na ação do Estado para garantir a criação cultural artística, a Constituição designa papel de Estado a ser aferido por este Supremo Tribunal Federal nesta matéria. Quais as consequências para presente e para as futuras gerações da atuação do Estado no espaço garantidor da criação cultural livre? Porque, como no dito do meu queridíssimo Guimarães Rosa, que todo mundo diz que é porque é da minha terra, não, é porque é universal. Eu só preciso de pés livres, de mãos dadas e de olhos bem abertos. E eu pergunto sempre, sendo daquelas bandas dos gerais, de quantos Guimarães e de quantos rosas o Brasil há de ser construído, para honrar o passado, para construir o presente e para permitir o futuro democrático do seu povo. Apenas uma palavra antes de dar início aos trabalhos dessa audiência pública. Afirmou-se, em documentos já anexados aos autos, que não se teve mudança na estrutura legal do que se construiu no Estado brasileiro pelas normas questionadas. Este é o tema sobre o qual escutamos os expositores, que são especialistas, como produtores culturais, como atores culturais. Enfim, vamos ouvir os senhores. Essa audiência é gravada e tudo o que aqui se diz será passada para todos os dez outros ministros, para que todos tenham as informações dos senhores e com eles possam formar o seu convencimento no momento do julgamento desta argüição de descumprimento de preceito fundamental. Eu resumo. Ninguém está aqui a discutir o que está posto com todas as letras na Constituição brasileira. Censura é proibida constitucionalmente no Brasil. A produção cultural, a criação artística, intelectual e científica, pluralista e democrática é base da Constituição e é direito de todos e dever do Estado respeitar. Dever da sociedade respeitar. Cultura produz-se na sociedade, para a sociedade, em benefício da sociedade. Estado contra a sociedade seria inconstitucional, seja ele executivo, legislativo ou judiciário, porque impede-se a cidadania e é em função exatamente de uma cidadania livre e democrática que nós acedemos em viver no Estado. Está aberta a audiência pública para ouvir os especialistas na matéria relativa às normas do Decreto 9.919 de 2019 e da Portaria 1.576 de 2019. Antes de passar a palavra aos senhores expositores, sei que é um pequeno atraso, eu gostaria de dar a palavra rapidamente à ministra Rosa Weber, minha queridíssima, colega e amiga, que nos dá a honra da presença nesta tarde. Senhora Presidente, ministra Carmen Lúcia, minha querida amiga, na pessoa de quem cumprimento as demais autoridades da mesa, só uma saudação a todos, expositores e assistentes, para dizer da importância, da relevância, não só para o Supremo Tribunal Federal, como para a nossa democracia, essa feliz iniciativa da ministra Carmen Lúcia de convocar uma audiência pública para tratar de um tema de tanto relevo. Eu estou aqui certa de que vamos auferir conhecimentos vindos justamente dos especialistas que muito nos auxiliarão no momento do julgamento dessa temática. Desejo o maior sucesso ao evento e renovo a minha boa tarde. Obrigada, ministra. Ouço o senhor Procurador-Geral da República, doutor Carlos Vilhena. Senhora ministra Carmen Lúcia, presidente dessa audiência pública, a quem também peço vênia para cumprimentar os demais integrantes da mesa, a ministra Rosa Weber, ministro André Mendonça e o vice-presidente da OAB, doutor Luiz Viana. Peço aos expositores, a quem cumprimento, licença para cumprimentá-los na pessoa do cineasta, diretor, fotógrafo, jornalista, Luiz Carlos Barreto, a quem tive a oportunidade de conhecer aqui antes de começarmos a audiência pública. Cumprimento também todos os demais profissionais da área política, da imprensa, das artes, da cultura aqui presente. Senhora presidente, em nome do Procurador-Geral da República, gostaria de cumprimentá-la pela iniciativa de realizar essa audiência pública. Certamente, como a V. Exª já adiantou, nós, os operadores do direito, não temos tantas capacidades que nos permitem aferir com a necessária acuidade a determinadas áreas do conhecimento humano para decidir dentro da roupagem do direito, do ordenamento jurídico, da Constituição. Eu até me lembro, e falarei rapidamente sobre isso, que num determinado evento, alguns anos atrás, um colega meu de profissão do Ministério Público, chegou a usar a seguinte frase na sua exposição, para além do direito, só há as trevas. Eu, até hoje, me sinto chocado com isso, porque é o contrário, para além do direito, a arte, a cultura, a vida, e nós precisamos estar abertos a tudo isso. Acredito que esse é o momento, mas, para nós, operadores do direito, ouvir do que falar. Haverá um momento processual em que falaremos nos autos, mas agora o momento é todo de ouvir. E aqui estarei atento para levar ao Procurador-Geral da República o extrato dessa audiência pública. Muito obrigado e que ela seja bastante profícua para subsidiar a decisão do Supremo Tribunal Federal em matéria tão delicada. Obrigado. Agradeço a V. Exª. Ouvimos o ministro André Mendonça, advogado-geral da União. Ministra Carmen Lúcia, relatora desta DPF, presidente dessa audiência pública, estimada ministra Rosa Weber, demais autoridades, em especial os senhores e senhoras que dedicam o tempo de vocês para estar aqui nos expondo os pontos de vista, especialmente aqueles mais técnicos, que envolvem a questão que está posta perante o Supremo Tribunal Federal. E, de nossa parte, podem ter certeza que estaremos de ouvidos atentos para compreender a exposição dos senhores e procurar contribuir, ao final, com o Supremo Tribunal Federal, para aquilo que a própria ministra Carmen Lúcia colocou de um julgamento técnico, um julgamento que envolva análise da Constituição, dos princípios, dos valores constitucionais. E tenho certeza que a tarde de hoje poderá agregar bastante para esse amadurecimento de toda a questão. Muito obrigado, ministra. Agradeço a vossa excelência, doutor Luiz Viana, vice-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Ministra Carmen Lúcia, obrigado pelo convite para que a Ordem dos Advogados do Brasil estivesse aqui, nessa importante audiência pública. Eu lhe trago o abraço de Felipe Santa Cruz, que não está em Brasília, por isso a minha presença aqui representando-o e a Ordem dos Advogados. Um alegria estar em uma mesa composta com autoridades como a ministra Rosa Weber, o ministro André Mendonça, doutor Carlos Vilhena. Um alegria estar aqui em um auditório com tantas pessoas mais capazes de entender a arte do que nós próprios, mas não queria perder a oportunidade, ministra, de fazer duas colocações rápidas. Em primeiro lugar, que a DPF 614 discute e debate a constitucionalidade ou não do decreto 9.919, da portaria 1.576, da suspensão do edital de chamamento de TVs públicas, mas, ao mesmo tempo, debate algo muito mais amplo do que isso. A V. Exª disse que não se debate censura, se combate a censura. Eu acho que essa é uma daquelas DPFs que não se discute apenas a liberdade de expressão artística, se discute a democracia. E V. Exª bem colocou, pouco importa qual governo do momento, a nossa Constituição estabelece valores, princípios que não serão superados por quem quer que seja, porque estão inscritos no mais democrático documento político da nossa história. Dizia a V. Exª que, para a Ordem dos Advogados do Brasil, na Carta Democrática da OEA está dito com todas as letras, não há democracia sem direitos humanos, não há direitos humanos senão na democracia. E não há, talvez, um direito humano tão essencial para essa discussão quanto da liberdade artística. Portanto, a decisão que V. Exª haverão de tomar nesta DPF é e não é, ao mesmo tempo, apenas para discutir a condicionalidade dessas normas legais, mas para sinalizar ao Brasil que não é possível retroagir nos avanços relativos à liberdade de expressão artística, da liberdade cultural. Antes de vir para cá, fiz uma rápida consulta sobre a data do julgamento de Flaubert. Flaubert é julgado na França em 1857 por ter escrito Madame Bovary. Não é possível que, no Brasil, de 2019, nós possamos utilizar mecanismos indiretos de censura. Vou terminar contando uma história, eu sou da Bahia. Há pouco mais de um ano, foi concedida uma liminar por um juiz, numa ação popular, que não tinha nem forma, nem legitimidade, nem interesse de agir, para proibir que a peça Jesus, Rainha do Céu, fosse encenada num teatro público municipal. Um juiz concedeu a liminar, repito, numa ação popular que não tinha natureza popular, não havia legitimidade, não havia interesse de agir, e um juiz concedeu a liminar para proibir aquela peça, cuja única, os únicos dois documentos, era a procuração e notícias de jornais sobre o título da peça. Ou seja, mesmo que houvesse a peça, não era possível que o juiz proibisse a peça, mas foi proibida pelo título da peça, o que é algo, a meu juízo, impensável. Pior, o Instituto Ikeba, Instituto Goethe da Bahia, ofereceu então o seu teatro e a peça foi encenada no teatro. O Instituto Goethe responde um processo ajuizado pelo Ministério Público Estadual, porque teria violado regras de estabelecimento de idades para menores entrar. São mecanismos de censura indireta, que o Estado, seja o Estado juiz, seja o Estado legislador, seja o Estado Poder Executivo, adota para fazer a censura que não podem fazer. Então, com essas colocações, você está vendo que a OAB considera essa audiência pública muito bem-vinda, importante, e nós estamos muito interessados no resultado que o Supremo Tribunal Federal haverá de adotar, até porque não é simples, aparentemente é simples defender a liberdade artística. Mas não é simples, diante de atos normativos do Poder Executivo, com a competência que tem para praticar atos normativos. Então, são essas as palavras de elogio e de expectativa e esperança da decisão do Supremo Tribunal Federal. Agradeço a Vossa Excelência. E é isso mesmo, como eu sempre digo, liberdade se vigia. Liberdade é mais ou menos como amor. A gente não pode se cuidar nem um minuto que o rapaz vai embora. A gente trata ele bem... De repente, alguém lhe oferece flores. É um problema. Portanto... Não, nós mulheres somos uma santa, gente. Olha aí, foi proibido o Jerusalém Marri. Damos início, portanto, aos trabalhos, ouvindo agora os senhores expositores, com todo respeito, e tenham certeza que, nesta casa, a liberdade de expressão de todos, ainda que, claro, serão contrários, o contraditório faz parte da vida, a dialética faz parte da vida, e todos serão ouvidos, e deste caldo todo é que se terá, então, a instrução desta ação. Eu começo convidando para falar, pelo prazo de 10 minutos, do doutor José Vicente Santini, secretário executivo da Casa Civil da Presidência da República e do Conselho Superior do Cinema. Começa o cômputo do prazo, e eu imagino que o senhor, doutor José Vicente, vai verificar. Tem o tempo aqui e o tempo marcado ali, também, no final. Para que não haja nenhuma dificuldade. Mas, V. Exª, está com a palavra. Está ótimo. Obrigado, ministra. Ministra Camilúcia, ministra Rosa, ministro André, demais presentes no púlpito, senhores expositores, plateia qualificada, é com bastante satisfação que eu venho aqui falar com os senhores, falar com os ministros, com as autoridades, e tinha o pessoal da assessoria da Casa Civil, tinha preparado um documento para eu ler, mas eu preferi deixar de lado o documento e preferi falar diretamente com os senhores. É muito importante para nós, lá na Presidência da República, mostrar para as pessoas e reafirmar esse compromisso com a democracia, esse compromisso com a liberdade de expressão, o compromisso com o fomento às artes, o fomento especificamente ao cinema, que é o assunto que nós estamos tratando aqui hoje. Brevemente, para que os senhores entendam, nem todos são familiarizados com o serviço público brasileiro, eu sou secretário-executivo da Casa Civil da Presidência da República, que é um ministério que funciona dentro da Presidência da República, é um ministério que coordena os trabalhos dos outros ministérios. O secretário-executivo nada mais é do que uma espécie de vice-ministro. Faço questão de explicar isso para os senhores, para os senhores entenderem a importância do assunto para nós na Presidência da República. O presidente diretamente pediu para que eu estivesse aqui e tivesse essa conversa aberta e franca com os senhores. Nós, hoje cedo, estive com o ministro André, que é o nosso ministro da AGU, a advocacia-geral da União, nós conversamos sobre como seria a minha fala aqui hoje e nós concordamos que deveria ser o mais aberto possível, o mais franco possível, olhando diretamente para vocês. Na Casa Civil da Presidência da República é onde funciona a política de fomento à maioria dos assuntos prioritários para o Brasil nesse governo. Óbvio que a Casa Civil é um ministério permanente, então entra governo, sai governo, muda o ministro, muda o secretário-executivo, mas a maioria dos servidores continuam lá, são servidores em sua grande maioria de carreira, e eles tocam políticas de Estado, políticas de longo prazo. Nós não somente lá tocamos políticas prioritárias para esse governo, nós tocamos políticas prioritárias para o Estado brasileiro. E são servidores que muito me orgulham e que me ensinaram, eu sou advogado, inclusive, uma satisfação muito grande estar aqui no Supremo Tribunal Federal falando para a plateia tão seleta. Eles me ensinaram, quando eu entrei, no dia 3 de janeiro desse ano, que o servidor público serve. Então, nós, eu, desde que cheguei, estou imbuído nessa filosofia de servir. Então, são dez meses servindo. A função da Casa Civil da Presidente da República é servi-los. Nós estamos aqui para servi-los. Eu vejo aqui expositores extremamente qualificados, a maioria eu acompanho na televisão, produtores, diretores, pessoas que fazem parte da história, da cultura do Brasil, do audiovisual, do cinema, das novelas. E são pessoas que muito nos orgulham. Onde você vai no mundo, você assiste às novelas da Rede Globo ou de outras emissoras. E são pessoas que são, cada um em sua forma, embaixadores do Brasil, fora do Brasil e dentro do Brasil. O cinema é muito importante. E se veio para a Casa Civil da Presidente da República, é porque nós estamos dando importância. Não teria vindo se não fosse importante. Os assuntos mais importantes da República estão na Casa Civil da Presidente da República. Eu vinha comentando antes com alguns colegas dos senhores que eu, pessoalmente, presido mais de 30 conselhos. São os mais importantes. Vocês podem ter certeza que os conselhos mais importantes dessa República são presididos ou são secretariados pela Casa Civil da Presidente da República. Se esse conselho voltou para a Casa Civil, aonde foi criado originalmente, é porque é uma prioridade. Eu gostaria muito de falar daqui para frente com os senhores. Gostaria muito de dizer que nós temos um compromisso para o futuro. Não só desse governo, mas do que vai ser feito aqui, nesse governo, que vai se projetar em outros governos. Daqui a três anos, nós teremos novas eleições. Esse governo pode continuar, esse governo pode não continuar, mas o Brasil vai continuar, o setor vai continuar, o cinema brasileiro, a arte brasileira vai continuar. Então, nós temos um compromisso com o Brasil. E eu não vim aqui para discutir política, não vim aqui para discutir o que foi feito, o que não foi feito, vim aqui para discutir o que vai ser feito. Nós fizemos a reunião do Conselho Superior de Cinema há 15 dias. O decreto prevê uma reunião semestral, mas nós mudamos e vamos fazer uma reunião já daqui a duas semanas. O Conselho é composto por conselheiros que foram nomeados no governo anterior. Então, não são conselheiros do governo Bolsonaro, são conselheiros que foram escolhidos pelo presidente Michel Temer. Esses conselheiros têm mandato, o mandato será respeitado. Dentre esses conselheiros existem muitos que são provenientes do setor, aliás, a maioria é proveniente do setor. Na reunião, há 15 dias, na qual eu estava, nós fizemos as listas tríplices para o comitê gestor, que é o que mais interessa aos senhores. Essas listas tríplices foram votadas por todas as pessoas, elas foram encaminhadas ao ministro da Cidadania, que escolheu um nome de cada uma das listas tríplices. O que eu estou querendo dizer para os senhores? Dizemos que o que está na lei, o que está no decreto, está sendo respeitado. Se, porventura, esse tribunal decidir que quer que o Conselho esteja em qualquer outro ministério, nós, obviamente, iremos respeitar e vamos continuar apoiando. O importante para a gente é que funcione. Quando nós trouxemos para a Casa Civil, é para que funcionasse. Por questões lógicas, a presidência da República tem mais capacidade do que os ministérios, tem mais orçamento, inclusive, do que os ministérios, para poder fazer com que as políticas públicas aconteçam. Minha fala aqui é nesse intuito. Eu queria dizer que estou aberto a todos os senhores. Posso passar meu contato pessoal para todos. Além dos integrantes do Conselho Superior de Cinema, eu acho que cada um dos senhores pode ser convidado para participar das reuniões, pode ter fala nas reuniões, podem todos ser recebidos por mim, aqui no Palácio do Planalto, para expor o que precisam, o que precisa ser feito para melhorar o setor de audiovisual no Brasil. Quais são os setores que nós temos que priorizar o orçamento? Quais são as prioridades para o senhor? Estou aberto. Posso passar meu telefone pessoal para todos, receberei todos. E os que quiserem ir ao próximo Conselho estão convidados. Eu vim aqui para fazer uma palavra de futuro. E nós esperamos ter um bom entendimento entre o governo e o setor, a sociedade civil como um todo, para o futuro do setor no Brasil, para o futuro do Conselho Superior de Cinema no Brasil. Reitero aqui a possibilidade de receber qualquer tipo de informação dos senhores e me coloco à disposição do Tribunal, dos senhores, da sociedade, dos políticos aqui presentes, da OAB, do Ministério Público, para colaborar. Queria agradecer, ministra, a oportunidade. A Casa Civil agradece muito por ter sido chamada. Sempre que chamada, nós faremos questão de estar aqui. Queria agradecer o tempo dos senhores. Todos são pessoas muito ocupadas, vieram aqui me escutar e me colocar à disposição. Muito obrigado. Agradeço ao senhor. Convido o doutor Ricardo Fadel Riham para se apresentar como secretário de audiovisual da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério da Cidadania. Doutor Ricardo, o senhor também tem até dez minutos para a sua exposição e está com a palavra. Está ótimo. Excelentíssima senhora ministra Carmem Lúcia, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, demais autoridades presentes, caríssimos colegas de mesa, boa tarde. Sou secretário do Audiovisual e estou aqui representando o secretário especial da Cultura. Inicio minha fala, que é técnica, contextualizando a suspensão do edital chamada pública BRDE-FSA Prodave TVs Públicas, a portaria 1576, de 2019. Em 16 de outubro deste ano, ocorreu a primeira reunião do Conselho Superior de Cinema do exercício de 2019. A segunda reunião está marcada para o dia 12 de novembro. Nesta reunião, foram aprovadas e submetidas ao ministro do Estado da Cidadania as listas tríplices, como aqui já mencionado. Em 23 de outubro, portanto, uma semana depois, por meio da portaria 2068 do Ministério da Cidadania, são designados os membros do Comitê Gestor do Fundo Setorial para mandato de dois anos, cuja primeira reunião está prevista para a próxima quarta-feira. A suspensão do edital de TVs públicas sob gestão da EBC ocorreu em 20 de agosto de 2019, aproximadamente dois meses e meio antes da sua efetiva reavaliação no âmbito do Comitê Gestor do Fundo Setorial. Apenas dois editais seletivos do Fundo Setorial de 2018 ainda não tinham sido concluídos, o de TV públicas e o de preservação. Ambos serão submetidos à próxima reunião do Comitê Gestor do Fundo Setorial. Por oportuno, esclareço que o fomento ao audiovisual se dá de duas formas, o fomento direto e o fomento indireto. O apoio indireto a projetos audiovisuais se dá por meio de mecanismos de incentivo fiscal dispostos na Lei nº 8.313, de 1991, a Lei de Incentivo à Cultura, através da Lei nº 8.685, de 1993, a Lei do Audiovisual, e também pela medida provisória nº 2228, de 2001, através do mecanismo conhecido como 3910. Esses dispositivos legais permitem que os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, tenham abatimento ou isenção de determinados tributos, desde que direcionem recursos por meio de patrocínio, coprodução ou investimento a projetos audiovisuais aprovados. No fomento indireto, não há que se falar em influência do Estado na escolha ou seleção dos projetos. tendo em vista que os proponentes têm que captar recursos e não há avaliação de mérito na aprovação desses projetos. No fomento direto, no caso específico do Fundo Setorial do Audiovisual, a sugestão das linhas costumam seguir as diretrizes do governo, costumam seguir as políticas públicas do governo. No entanto, mesmo assim, são aprovadas no âmbito de um colegiado que tem tanto representantes do governo quanto da sociedade civil. No caso dos especialistas em audiovisual. Ou seja, em nenhum dos mecanismos há cerceamento de qualquer tipo a liberdade de expressão. Mas, no direto, há, sim, uma diretriz a se seguir a depender das linhas submetidas ao crivo do Comitê Gestor do Fundo Setorial. Há um tripé institucional de governança do audiovisual, composto pelo Conselho Superior de Cinema, Secretaria do Audiovisual e Ancine. No passado, houve um processo de hipertrofia da Ancine. O atual governo busca restituir a governança, devolvendo o Conselho Superior de Cinema à Casa Civil e devolvendo à Secretaria do Audiovisual o papel de formulação de políticas públicas. Além de formular políticas públicas, a Secretaria do Audiovisual possui atribuições de formação e capacitação técnica e de preservação de obras audiovisuais. E, atualmente, está elaborando dois grandes projetos com importante impacto no setor do audiovisual brasileiro. O primeiro deles é a Escola Nacional de Cinema. O segundo é um projeto de grande porte que visa a recuperação da Cinemateca Brasileira e da Cinemateca do Museu de Artes Modernas do Rio de Janeiro. Ambos os projetos devem ser anunciados no ano de 2020. Eu sou produtor, estou secretário do audiovisual. Quando me foi formulado o convite para assumir a Secretaria do Audiovisual, foi para levar o audiovisual ao seu segundo grande ciclo de desenvolvimento. Esse é um setor de enorme impacto na economia brasileira. Há poucos dias, o Netflix anunciou um investimento de 350 milhões de reais em produção audiovisual no Brasil. Vale lembrar que o Netflix está sozinho, atuando sozinho no mercado brasileiro. E nós temos diversas outras plataformas em vias de vir para o Brasil com o mesmo montante de investimentos. Eu gostaria de encerrar dizendo que o compromisso que eu assumi ao tomar posse de trabalhar pelo desenvolvimento do audiovisual segue firme. e eu gostaria de repetir aqui na presença de plateia tão importante que levarei até o final este compromisso. Muito obrigado, ministra. Carmen, nós inscrevemos duas pessoas para falarem em nome da Secretaria do Audiovisual, mas eu decidi tomar todo o tempo. Então, a Jéssica Paulina, Paulino, perdão, não se manifestará. Muito obrigado. Agradeço ao senhor pela exposição e convido Daniel Caetano, presidente da Associação Brasileira de Cineastas, a se pronunciar. Sra. Daniel, o senhor também tem até 10 minutos para se manifestar e tem a palavra. Certo. Antes de tudo, cumprimento a senhora ministra Carmen Lúcia, a senhora ministra Rosa Weber, os demais componentes da mesa, meus colegas expositores e a toda a plateia. Agradeço pela oportunidade de estar aqui dialogando sobre esse tema, que eu acho que é um tema importantíssimo, e como foi comentado quando vocês apresentaram o tema, ele, na verdade, tem uma série de sutilezas que nós precisamos discutir. E a gente sabe que a Constituição Federal, em mais de uma oportunidade, determina que a censura não pode acontecer, que é proibido qualquer forma de censura artística, ideológica e política. Mas, na verdade, eu vou citar aqui lembrando de uma pessoa que trabalhou com produção e crítica e depois foi trabalhar na gestão pública, que foi uma figura muito importante no cinema brasileiro e que eu conheci, chamado Gustavo Dau. O Gustavo Dau foi, entre outras coisas, o diretor da área de distribuição de filmes da Embra Filme, e depois foi o formulador da Ancine. A MP 2228 tem o dedo dele muito forte. E ele tinha uma frase que eu achava incrível, que a gente lembrou, em que ele diz que o pior tipo de censura é a censura no ovo, é a censura naquilo que ainda está para nascer. Todo produto artístico, todo objeto artístico que sofrer censura no Brasil, uma vez pronto, ele tem a lei para resguardá-lo. E, apesar disso ser bastante trabalhoso, não acontecer, talvez, no tempo que nós gostaríamos, eu tenho a convicção, tenho a crença de que qualquer objeto artístico não poderá ser censurado porque nós temos a defesa da lei, porque nós temos essa garantia. Outro problema é quando essas produções artísticas, esses objetos, sequer podem vir a acontecer porque, estruturalmente, criou-se um mecanismo que censura determinado tipo de produção e não outro. e eu acho que é isso que se está discutindo aqui. Se é que isso aconteceu ou não, isso vai ser analisado pelo juiz e se o adiamento do referido edital se deu por questões de censura ou por razões administrativas, isso vai ser discutido, mas eu acho que ele nos permite trazer à discussão essa questão fundamental, a de que o Estado brasileiro precisa ter uma estrutura tal que não importa qual seja o governo, porque qualquer governo pode ter pessoas equivocadas querendo agradar seus superiores e ir tomando passos equivocados, que essa estrutura garanta a produção dos objetos artísticos, sem que haja censura prévia, sem que haja uma determinação ainda no processo de roteiro, de planejamento, antes mesmo do projeto ser rodado. E isso acontece, isso a gente tem uma tradição no Brasil, em que, de alguma maneira, toda essa produção que a gente tem, ela passa por uma tradição muito forte, a gente sabe, que é de uma série de favorecimentos que, pouco a pouco, ao longo da elaboração do nosso país, a nossa lei tenta coibir, mas que é a nossa tradição radiografada pelo Raimundo Faoro, no seu livro Os Donos do Poder, que aponta o patrimonialismo como uma origem fundamental das nossas relações sociais. Esse patrimonialismo que é profundamente negativo e que atravessa os governos das mais diferentes matizes ideológicas. É importante a gente observar, portanto, quando a gente vê que a produção brasileira cresceu vertiginosamente nos últimos anos, que isso não aconteceu apenas no Brasil. Nós temos hoje um nível de produção de filmes, de séries, de todo tipo de produção audiovisual muito mais alto do que antes, porque estruturalmente isso vem se tornando possível. Agora, isso não acontece apenas no Brasil. Graças a inovações tecnológicas, a novas formas de produção e difusão, a uma certa simplificação mesmo da produção, o número de produções explodiu em diversos países no mundo. Nos Estados Unidos, produz-se 800 filmes por ano, na França também. Na Argentina, a nossa vizinha, que tem condições semelhantes, produzem 220 longas-metragens por ano. Não é excessivo nós pensarmos num país com 200 milhões de habitantes num número de 200 filmes por ano. Na verdade, é raquítico. Indica profundamente como a nossa sociedade ainda é desigual, como ela ainda precisa se desenvolver. Eu gostaria de apontar que, quando houve cota de tela para a produção no cinema, o produto nacional chegou a ocupar 30% desse mercado, quando Gustavo Dow era diretor de distribuição da Embra Filme. quando a televisão se tornou hegemônica, essa produção independente, que é a produção mais importante do nosso cinema brasileiro, que é a produção que vai parar nos festivais, que é a produção que, desde o seu início, sempre aconteceu, de produtores independentes tentando fazer seus filmes projeto a projeto, essa produção ficou fora da televisão. Apesar de nós termos o artigo 221, que garante a produção independente na televisão, esse artigo nunca foi legislado. Por isso, há 30 anos, a população brasileira está distante da sua produção de cinema. Isso aconteceu com toda uma geração, o que não acontecia nos anos 70, as pessoas iam ao cinema e tinham filmes brasileiros, na televisão não teve. Agora, nós estamos entrando num novo ciclo, o ciclo do streaming. As pessoas vão ver filmes através da internet. Vão chegar no Brasil uma série de empresas mundiais, fortíssimas, e o que a gente vê na França, na Itália, na Austrália, em Portugal, é a garantia da presença da produção independente. É ótimo que a Netflix e que todas as outras corporações que vierem aqui invistam no nosso cinema e produzam os produtos que eles acham adequados. Isso é excelente, vai dar emprego. Mas é preciso também que eles tenham que comprar produção independente. E isso vai garantir um mercado, vai garantir uma demanda, vai garantir aos produtores independentes poder produzir, porque sabem que podem licenciar seus produtos e seus produtos podem ser vistos. Não vão ficar esquecidos de uma prateleira sem poder ser distribuídos. Então, de alguma forma, é importante notar que esse tipo de estrutura legal precisa ser definido. E hoje, a gente foi, realmente, de fato, foi nomeado no governo Temer o Conselho Superior de Cinema, mas ele tirou as cadeiras dos cineastas independentes. E o comitê gestor não tem nenhum produtor independente nessa recente nomeação. Eu não acho que a gente deva atacar pessoalmente. As pessoas podem ter perfeitamente a compreensão do seu papel e fazer isso de forma adequada, mas é preciso cobrar desses agentes que agora são públicos que garantam uma estrutura tal que a gente não tenha um esquema patrimonialista acontecendo no audiovisual, em que as maiores corporações no mundo vão decidir quais são as empresas com condições de produzir e essas empresas com condições de produzir que vão ser muito grandes vão receber os recursos públicos enquanto os produtores independentes que vão fazer seus filmes de qualquer maneira não vão ter acesso a esses recursos. É preciso a gente garantir a democratização dos recursos. É preciso a gente garantir que haja uma diversidade nos atores, nos agentes que vão estruturalmente dividir esses recursos, partilhar entre as classes para garantir que as mais diferentes áreas do setor audiovisual cresçam em conjunto. A gente não vai conseguir fazer com que o setor cresça crescendo apenas um pé dele. Vai desmontar, vai fortalecer demais um grupo e os outros vão cair. Nós precisamos fortalecer todos os laços desse setor. dessa forma, esse setor pode gerar riqueza produzindo obras, pode fazer com que as pessoas tenham empregos e possa qualquer pessoa que nasça com uma origem simples, humilde, pobre, possa se capacitar para trabalhar nesse setor audiovisual em qualquer função, que é um setor em que as pessoas se capacitam e passam a ter bons empregos e passam a criar para que esses produtos circulem em todos os aparelhos e telas do Brasil inteiro e as pessoas tenham acesso às suas imagens e discutam de todas as diferentes, mais diferentes matizes ideológicas. A gente tem, ao longo da história do cinema brasileiro, filmes os mais diferentes possíveis que provocaram uma reflexão da sociedade sobre os seus valores. Desde 1920 com Adhemar Gonzaga fazendo Barro Humano até Tropa de Elite com José Padilha estreando seu filme e arrecadando milhões e levando milhões de pessoas ao cinema, as pessoas discutiram os valores do Brasil, porque se viram na tela. E isso só pode ser garantido quando a gente tenha a mais absoluta de verdade, diversidade na produção, em que nós temos a mais forma de garantia de variedade da produção de forma estruturada, para que isso não fique restrito a algumas pequenas empresas. Aí a gente vai poder produzir para que as pessoas possam entrar nos seus aplicativos e ver a produção brasileira. E assim as pessoas vão viver graças aos aplicativos de internet, porque produzem para que seja visto lá, e não porque dependem desse aplicativo para conseguir um determinado emprego. Então, dessa forma, eu insisto, essa discussão toda vai passar pela estrutura que garante a produção dos filmes, para que a censura não aconteça lá no início, para que, de fato, a gente tenha um audiovisual brasileiro, um cinema livre e democrático. agradeço novamente pelo convite e pela oportunidade de estar falando aqui, pela atenção da mesa, dos expositores e da plateia. Boa tarde. Eu que agradeço. Muito obrigada. Não pode haver manifestação, desculpem. Eu convido a senhora Carolina Cote para se pronunciar como presidente da Associação Brasileira de Autores Roteiristas. Carolina, você também tem até dez minutos para se pronunciar e tem a palavra. Muito obrigada. Eu cumprimento a ministra Carmen Lúcia, a ministra Rosa Weber, todos os presentes e a plateia. Como artista, eu vou deixar comentários sobre os casos que motivaram essa audiência para os especialistas mais preparados do que eu e vou falar como autora sobre liberdade de expressão e sobre o papel da arte para a sociedade. Gostaria de agradecer à excelentíssima ministra Carmen Lúcia por abrir essa importante oportunidade de diálogo entre agentes públicos e a sociedade civil para tratar da liberdade de expressão artística, cultural, de comunicação e de informação. No atual contexto mundial de polarização ideológica e contaminação do debate político pelo ódio e pela intolerância, temos que comemorar toda a possibilidade de fórum qualificado que possa gerar uma reflexão mais sólida e profunda sobre nossa realidade e contribuir, de fato, para o desenvolvimento do país. Se temos muito a comemorar por esse encontro, temos também que lamentar a necessidade de nos reunirmos aqui hoje para defender princípios básicos garantidos em nossa Constituição Federal desde 1988. O STF, ao cumprir seu papel de guardião da constitucionalidade, deve fazer valer o estabelecido no item 9 do artigo 5º. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Nossa Constituição expressamente consagra a livre participação e o pleno exercício dos direitos culturais, dispensando uma sessão inteira ao tema da cultura, que se inicia com a determinação de que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Nesse e outros dispositivos, a Constituição brasileira impõe aos órgãos públicos o dever de elaboração e execução de políticas garantidoras da livre participação e do pleno exercício dos direitos culturais a todos os cidadãos. O Estado deve, portanto, atuar positivamente no cumprimento de tais mandamentos constitucionais e se abster da prática de atos inibitórios a qualquer manifestação artística. O texto do artigo 220 é bastante claro ao se referir à liberdade de criação. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observada o disposto na Constituição. O parágrafo 2º de tal artigo menciona expressamente que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. É importante lembrar que desde 2006 o Brasil conta com o PRODAV, Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria Audiovisual, um programa específico de ação governamental destinado a induzir o desenvolvimento do mercado brasileiro de conteúdos audiovisuais. O regulamento do PRODAV dispõe expressamente que as políticas públicas desenvolvidas no âmbito do programa devem ser reguladas, dentre outras diretrizes, pelos princípios da Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais da Unesco, ratificada pelo Brasil em 2007. Na restauração do regime democrático, o Brasil ratificou acordos e tratados internacionais com o objetivo da valorização da diversidade cultural, verdadeiro patrimônio comum da humanidade e, como tal, deve ser preservada e cultivada em benefício de todos, sem exclusões. Dessa forma, a ABRA, a Associação Brasileira de Autores Roteiristas e todos os criadores brasileiros encontram fundamento constitucional para se insurgir contra todo tipo de restrição governamental que impeça a produção, divulgação e a circulação de qualquer obra artística. Seja por meio de censura, filtro ou curadoria, é inadmissível e ilegal que o poder público determine ações que, de qualquer maneira, possam limitar, direcionar ou restringir a liberdade de criação e pensamento de artistas, intelectuais, jornalistas, professores e cientistas, bem como a produção de bens artísticos e culturais e o devido acesso da população. A arte não está a serviço de uma ou outra ideologia, não atende partidos, não admite fronteiras. Ela é resultado e condição da nossa vida em sociedade, marco da civilização e a tradução mais precisa da identidade de um povo em seu espaço e seu tempo. Se é justamente a capacidade de imaginar e interpretar que determina a condição de ser humano, qualquer proposta de limitação da arte é, portanto, a proposta de apequenar o mundo e diminuir toda a nossa capacidade de desenvolvimento e evolução, pois é, da nossa capacidade de criar que advém também a linguagem, a ciência, a produção industrial e a economia. Diante de recentes acusações de censura, representantes do governo e de entidades e empresas estatais, muitas vezes, em nome da defesa da família e das nossas crianças, alegaram que vivemos em uma democracia, sim, e que a expressão artística é livre no país, desde que não use recursos públicos para ferir os valores cristãos. Vale lembrar que o Estado é laico e que recursos públicos são recursos a serem empregados de acordo com os interesses da população e não de um governo. Sejam os mandatários progressistas ou conservadores, o investimento de tais recursos deve refletir a diversidade da nação e não pode, sobre pena de ferir a Constituição, impor os valores de apenas uma parcela da população, ainda que majoritária, em detrimento das minorias. Uma vez que só a livre circulação de informações e ideias pode garantir o pleno exercício da democracia, defender a liberdade de expressão é, acima de tudo, defender o Estado de direito. Estou aqui hoje como presidente da ABRA, Associação Brasileira de Autores Roteiristas. Somos 500 escritores, criadores de obras de cinema e televisão, espalhados por 16 Estados da Federação. Formamos a categoria mais unida do audiovisual brasileiro ao reunir em uma única entidade nacional os profissionais responsáveis por criar as histórias que fazem girar uma indústria com 300 mil profissionais empregados que representa 5% da economia do país. O Brasil é o maior parque de produção audiovisual da América Latina e o segundo maior exportador de novelas do mundo. Esse ano em especial fomos premiados e reconhecidos nos mais prestigiados festivais de cinema do circuito internacional e levamos aos mais diversos cantos do planeta a narrativa do povo brasileiro com toda a nossa diversidade, complexidade e potência. Nossas obras que emocionam e fazem rir nas mais diversas telas do Brasil e do mundo também levam entretenimento e informação ao espectador e contribuem para gerar reflexão e fortalecer nossa identidade. Na era da informação, a indústria criativa e estratégica para o desenvolvimento e economia de qualquer nação. Neste contexto, respeitar e valorizar o autor e garantir a nossa liberdade de criação e expressão sem restrição ou imposição de conteúdo ou forma é também investir no futuro do Brasil. Os ataques reiterados e a limitação de origem religiosa e ideológica que se tentem por hoje à produção cultural do país trazem graves prejuízos econômicos e morais aos trabalhadores e empresários do setor audiovisual. Ferem o potencial competitivo do Brasil no contexto internacional e acarretam desemprego e atraso para um dos setores mais produtivos e rentáveis da nossa indústria. Diante da atual crise do setor, a Abra vem a público defender a importância do reconhecimento e do respeito ao trabalho do autor com toda a liberdade que a lei nos garante e conclamar o Supremo Tribunal Federal assumir uma posição institucional no sentido de responder não apenas aos ataques diretos e constantes à Constituição mas também ao atual contexto de intimidação e desrespeito para com a classe artística. Práticas que conroem lenta e cienciosamente o pleno gozo da nossa liberdade e ferem profundamente a nossa dignidade como profissionais e como cidadãos. A arte não se presta a retratar a realidade servir a ideais ou agradar a um determinado público pois ela nasce da nossa permanente necessidade de questionamento e reflexão. em outras palavras o autor consciente ou não do poder e da responsabilidade que carrega a despeito de interesses e expectativas alheias se expressa porque transborda. A revelia de anseios autoritários é justamente nos momentos de crise no conflito de ideias na explosão das emoções e nas fendas da razão que se faz mais fértil a expressão do artista. ao contrário do que grita o ódio nas redes sociais o artista não é um parasita do Estado faminto de subsídios e mamatas o artista de verdade é um trabalhador que exerce com afinco e paixão seu ofício e jamais sou covardo ou se rende seja por afago ou ameaça. Nós, autores e roteiristas cientes de que parte importante da produção audiovisual brasileira gira em torno das séries filmes e games que escrevemos nesse momento nos unimos aos diretores produtores talentos técnicos executivos distribuidores emissoras e plataformas na defesa da indústria audiovisual do Brasil da nossa propriedade intelectual e da liberdade de expressão sempre através do diálogo e do esclarecimento nos unimos também aos professores intelectuais jornalistas pensadores cientistas ativistas juristas cidadãos e cidadãs do país na defesa da democracia e dos princípios e valores estabelecidos na Constituição Federal de 1988 Obrigada Agradeço a senhora Carolina e convido agora o grande cidadão Luiz Carlos Barreto cineasta diretor jornalista a se pronunciar e a a a a a Amém. É muito confortador ver o Supremo abrir suas portas para debater o tema da cultura, da produção cultural. Eu, nesses 91 anos de vida, dos quais dediquei 60 deles à atividade da produção cultural, me sinto até emocionado com esse momento. E devemos isso a esse tribunal de tantas tradições e a nossa ministra, Carmen Lúcia, que é, na verdade, uma militante da cultura, da justiça e da cultura. Mais da cultura. Direita é só de vez em quando. Então, eu não gostaria que isso aqui virasse um seminário do audiovisual e do cinema brasileiro, porque o problema é muito maior do que isso. Eu vou dar apenas para início de conversa, antes de entrar no tema da ação impetrada pelo Partido Rede, eu queria dar apenas uma informação. Nós estamos discutindo uma atividade que hoje, segundo dados da Pricewaterhouse, numa pesquisa feita de 2001 a 2010, esta pesquisa revelou que a indústria do entretenimento e do lazer intercultural está hoje entre as três maiores cifras de negócios do mundo. Em 2001, eram 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. E o que é mais revelador, no crescimento dessa atividade, dois países lideraram o crescimento da indústria do entretenimento e do lazer cultural. A China e o Brasil. Isso está no relatório da Pricewaterhouse. Então, não estamos falando aqui de uma cultura dos séculos XVIII e até do século XIX e XX, uma parte do século XX, da cultura como um ornamento da sociedade. Isso é uma atividade, hoje, além de ser uma atividade necessária ao psicossocial, é uma atividade industrial comercial. E não podemos estar tratando esse problema no nível medíocre que está sendo tratado no Brasil. Brasil, e que vem de muito tempo, nós somos meio vistos como abnegados soldados da cultura, como são vistos os bombeiros, abnegados soldados do fogo, dos incêndios. Nós vivemos um outro tipo de incêndio. Então, eu queria entrar nessa ação... São dois coelhos que eu vou tentar matar de uma cajadada só, porque não vale a pena ficar gastando tempo com esses dois coelhos. O primeiro coelho é sobre o decreto que fez retornar o Conselho Superior de Cinema para a Casa Civil. O Conselho Superior de Cinema foi criado pela medida provisória 228, que estabelece a vinculação do Conselho Superior de Cinema à Casa Civil, cabendo ao ministro-chefe da Casa Civil à presidência do mesmo. Isto foi modificado por decreto do Poder Executivo, passando a vinculação do Conselho Superior ao MINC e o exercício da presidência ao ministro da Cultura. Tudo isso foi feito de forma ilegal, pois um decreto não pode modificar o que está disposto em lei. E isso foi... aconteceu. Porque essa medida provisória de setembro de 2001, ela era a última das medidas provisórias daquele regime antigo que não tinha tempo, prazo para ser votada. Então, ela até hoje não foi votada no Congresso. E foram feitas várias modificações dessa medida provisória, ilegalmente, às vezes por decreto e às vezes até por projetos de lei, modificando redação da medida provisória. Eu me dei o trabalho de fazer uma pesquisa. Foram 51 emendas feitas na medida provisória, desvirtuando totalmente os objetivos com o qual... para qual foi criada essa medida provisória. Agora, o governo atual, atendendo a uma reivindicação da classe cinematográfica, restabeleceu o que está na MP 228, de 20 de setembro de 2001. Portanto, o retorno do Conselho Superior ao âmbito da Casa Civil atende ao pleito das principais entidades da classe cinematográfica. Isso é com relação ao primeiro coelho. O segundo coelho é mais grave e maior, porque a ação impetrada pela rede, através do deputado Marcelo Cabello, contesta a anulação do edital do FSA, relativo ao tema da diversidade de gênero. Apoio integralmente a iniciativa do deputado Cabello e do seu partido, a Rede, por considerar não apenas um ato de censura, como um ato criminoso de desrespeito à Constituição de 1988, que consagrou a completa liberdade de expressão imune a qualquer tipo de censura. Então, eu, pessoalmente, repudio esse ato e, no momento seguinte, eu pensando como é que um ministro de Estado faz, leva o seu governo a praticar um ato anticonstitucional, que, além de ser um crime contra a Constituição, viola também o Código Comercial e o Código Civil. Civil, não, o Código Administrativo. Porque você não pode anular um edital antes desse edital, a não ser por uma razão que seja solicitado por fraude, por ilegalidade, por alguma irregularidade. Enfim, não sou advogado, mas consultei alguns advogados. É um crime contra a Constituição, contra o Código Comercial e contra o Código, também, o Código Administrativo. Agora, eu queria, simplesmente para mostrar a gravidade, eu vou deixar isso aqui em forma de depoimento escrito. O que nós, neste momento, estamos atravessando, em uma névoa de uma nuvem de obscurantismo, entendeu? E que está partindo exatamente de onde não podia partir, de um ministério chamado da cidadania. No Brasil, o conceito de cidadania cultural ganhou destaque com a Constituição de 1988. A cultura conquistou, naquele momento, um patamar de relevância política sem precedentes. Foi reconhecida a importância do pleno exercício dos direitos culturais e a necessidade de garantir o acesso às fontes da cultura nacional. Esse documento está editado pelo Ministério da Cultura e todos aqueles que, hoje, incorporaram o Ministério da Cultura ao Ministério da Cidadania, deviam ler este documento, antes de praticar esse tipo de... Aqui está toda a... Como foi feita uma lei que está sendo desconhecida, a Lei 12.343, que é uma lei que criou o Plano Nacional de Cultura. Ninguém no Ministério da Cidadania deve ter lido até hoje essas leis. Eu tenho aqui como foi construído isso. Foram cerca de 225 mil pessoas que participaram de seminários pelo Brasil inteiro para se chegar a formatar e a alinhar todas as reivindicações dos produtores, dos criadores culturais. E isso não foi feito por uma pessoa, nem por um partido. Foi feito por quem produz e quem faz a cultura neste país. Eu deixo em mãos aqui o texto, pois o tempo não é suficiente para... Mas eu até, com a condescendência dos expositores, deixei que o senhor excedesse um pouco, do Luiz Carlos. E agradeço muito a sua exposição. Convido o senhor Augusto César Corrêa, se vá se pronunciar. O senhor Augusto César, o senhor também tem até dez minutos para se pronunciar e está com a palavra. Muito obrigado. Primeiramente, quero cumprimentar o STF por nos trazer aqui a mesa, na pessoa da ministra, os nossos amigos expositores e o público também. Vou me apresentar. Meu nome é Augusto Cevá. Eu sou diretor e produtor de filmes desde a década de 70, meados do século passado. Eu tenho passagens pela administração pública na área de cinema e no audiovisual. E eu tive a imensa satisfação profissional de participar da formulação do projeto da Ancine. e, posteriormente, exercer o mandato de diretor no momento de sua implantação, entre 2002 e 2004. Eu entendo que o debate e as soluções para os dois temas dessa aguição correm de moto próprio, mas estão imbricados na sua origem. Como conjugar as necessidades do Estado e as vontades de governo. Para tal, vou dirigir o foco da minha exposição no tema a qual me dediquei. Tentar compreender os caminhos e ações que ajudam o Brasil a subir no pódio dos produtores do cinema e do audiovisual. Vou voltar um pouco a fita aos anos 70 e 80. Anos em que o cinema brasileiro viveu a lua de mel com seu público. Nossos filmes chegaram a ocupar mais de 40% no mercado. E isso foi fruto não somente do esforço empresarial e do esforço artístico, mas de um modelo institucional de fomento e regulação acertados. A fórmula não era mágica. Um Conselho Nacional de Cinema, CONCINE, órgão colegiado regulador do mercado, uma empresa fomentadora da produção e distribuição, Embrafilme, e, por fim, a Fundação de Cinema Brasileiro, de direito público, e que se incumbia das atividades não comerciais, mas fundamentais para a sustentação da indústria. Em meados da década de 80, esse modelo já vinha apresentando sinais de esgotamento. E a sua extinção ex-abrupto, sem nenhum mecanismo a substituí-lo, em 1980, foi o golpe fatal. Chegamos próximo a zero no lançamento de filmes e nos índices de ocupação de mercado. A formulação de um novo modelo institucional tem início em 1998, oito anos após a derrocada. A iniciativa veio da sociedade, de uma comunhão inédita no país e de todos os segmentos da indústria. Os exibidores, os distribuidores, os produtores e a área cultural. No início de 2001, foi apresentado ao governo a proposta de criação de um grupo executivo ligado à presidência da República, com a incumbência de formular um modelo de atuação de Estado ao setor. Alguns do que aqui estão fizeram parte dele. Luiz Carlos, você os representa nesse momento. Esse grupo optou por não inventar a roda e retomou o desenho tripartite, a qual já foi citado aqui pelo nosso secretário de audiovisual, adaptando a realidade do momento. Quais os órgãos a compor? Primeiro, a ANSINE, como agência que acumularia as funções de reguladora e fomentadora, vinculada ao Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Órgão de Estado, estável, com autonomia administrativa, coube a ela o papel de executora das tarefas mais extensas, regulamentar, fomentar e fiscalizar o mercado. Segundo órgão, a Secretaria do Audiovisual, o outro pé do desenho. Vinculada ao Ministério da Cultura, a ela caberiam as iniciativas não empresariais, não comerciais, desculpa, como a formação profissional, preservação histórica, experimentação, festivais e outras políticas de governo. E parando sobre a ANSINE e a Secretaria do Audiovisual, ao Conselho Superior de Cinema, um órgão colegiado, formulador, vinculado à Casa Civil, o cérebro do sistema, sendo a sua composição qualificada e capacitada a refletir o que há de mais profissional, de mais republicano e de mais ciência no setor audiovisual. Esse modelo nos pareceu o melhor dos mundos. Nada mais adequado do que a conjugação de esforços do Ministério da Indústria e Comércio com os do Ministério da Cultura. Além disso, mais utópico ainda, tudo sobre o guarda-chuva institucional da Casa Civil, materializado no Conselho Superior de Cinema. Quando o projeto se concretiza na medida provisória 2228, tínhamos a sensação de haver chegado ao Olimpo. Mas nem tudo foi um mar de rosas. A realidade se impôs e, com o tempo, em nosso Éden multiplicaram-se as tentações. A vinculação da Ancine do Conselho Superior de Cinema à Casa Civil foram revogadas em outubro de 2003, antes mesmo de completarem-se dois anos desse modelo. No Conselho Superior de Cinema, pelo que se depreende de suas atas, o governo falou mais do que ouviu. A Secretaria do Audiovisual, abrigada em um Ministério de Baixo Orçamento, teve sua atuação limitada e foi perdendo suas atribuições para a Ancine. No mesmo período, a Ancine foi capitalizada pelo recolhimento de tributos, cresceu e foi executando as atividades previstas na medida que a criou. Entre as ações geradas de grande alcance na Ancine, vários destacaram. A formulação da Lei nº 12.485, que é a Lei das Teles, que incrementou a participação do produto brasileiro independente nas telinhas. E o impactante incremento da produção, principalmente através do Fundo Setorial do Audiovisual. Embora sendo a tia rica do sistema, a Ancine também sofreu. Muito de sua energia foi dispersada. Foi dispersada aonde? Na atividade de meio e na complexidade de seus procedimentos. A convergência das dificuldades gerenciais com certa obsessão pelo continuismo enredou a instituição em falsas questões. Não se tornou a empresa enxuta e eficiente proposta em sua criação. Surgiram lacunas em suas atribuições. Aos avanços obtidos num segmento televisivo, não houve correspondência no mercado de salas. O mercado de vídeo on demand, o VOD, não foi normatizado e tampouco a pirataria eficientemente combatida. Hoje, dois meses após completar sua maioridade, não sabemos se o que foi feito ou foi no limite das possibilidades do modelo, ou se perdemos oportunidades históricas. sobre a eficiência e os resultados desse modelo, é que repousam duas questões colocadas nessa audiência. A vinculação no Conselho Superior de Cinema e composição do Fundo Setorial do Audiovisual, alterações que se referem a ações administrativas de governo, fundamentadas na Constituição Federal. O mesmo fundamento legal que permitiu as alterações anteriormente realizadas, só que em sentido inverso. Sendo ou não objeto de ajuizamento, as alterações revelam a vontade do Executivo de reformular o modelo. Isso já é motivo suficiente para que nos debrucemos sobre elas, mas entendendo-as como parágrafos de um enorme texto. Duas árvores na floresta. E quando se olha para o conjunto da floresta, a conversa muda e muito. Sai do âmbito judiciário e do administrativo e entra no intrincado terreno das aspirações políticas. E sobre o portal de entrada deste sítio, há bem visível uma placa com a seguinte pergunta. Aonde queremos chegar? A resposta a essa pergunta primal me parece definitiva e ela determina a estrada, o veículo e as armas. Após essa pergunta virão outras. O modelo que temos aceita reformas ou há de se começar do zero? Se aceita, quais serão elas? E lá no fundo dessas questões é que reside um preceito republicano que está sendo violado. E que vem sendo violado seguidamente há muito tempo, talvez há 500 anos. Temos mais 20 segundinhos. Temos uma dificuldade histórica em distinguir o que é de Estado do que é de governo e do que é de sociedade. Se na nossa área começamos a entender e aplicar essas distinções, Estado, governo e sociedade, chegaremos com muito mais facilidade ao objetivo. e mudar ou alterar o endereço de um órgão será quase decidir sobre o óbvio. Vejo nesta sala uma enorme experiência acumulada de diversas naturezas. E com esta inteligência e com esta musculatura é que será possível que a gente se reinvente, como já em outras ocasiões nos reinventamos. A partir do que já temos e do que já vivemos, temos como propor um modelo ainda mais duradouro e mais importante para o nosso país e para os nossos filhos. conhecimento não nos falta. Coragem também nos falta, não nos falta. Aqui fica a minha exposição, agradecendo a todos, muito obrigado. Agradeço ao senhor Augusto Cevá pelas palavras e convido o senhor Renato Barbieri, membro do Conselho Superior de Cinema, cineasta, se pronunciar. O senhor também tem até dez minutos para se pronunciar e está com a palavra. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas, especialmente a senhora ministra Camilúcia, aos ilustres integrantes dessa mesa, meus pares expositores e senhoras e senhores. Eu falo como cineasta e membro do Conselho Superior de Cinema e também em nome da CONI, Conexão Audiovisual Centro-Oeste-Norte-Nordeste e da DBCA Diretores Brasileiros de Cinema e do Audiovisual. Quero agradecer à senhora ministra Camilúcia pela relevante atitude de escutar o setor profissional e artístico do audiovisual para poder deliberar sobre matéria altamente relevante para a indústria audiovisual brasileira. Estamos, sim, defendendo a indústria audiovisual brasileira, defendendo nossos empregos, defendendo um amplo setor que almeja viver dignamente do seu trabalho e de sua criatividade, defendendo nossas famílias e a possibilidade de poder educar nossos filhos dignamente. Somos uma indústria que produz riquezas, gera empregos e, cada vez mais, cria divisas. Segundo dados oficiais, o nosso setor, em números, é maior que a indústria farmacêutica e a de papel e celulose. Nossos produtos de conteúdo e entretenimento audiovisual são de alto potencial de alcance internacional. Veja os exemplos notáveis de A Vida Invisível e Bacurau, só para ficar em dois exemplos. Mas temos muitos mais filmes e séries de TV fazendo carreira internacional, nesse momento, levando a sensibilidade brasileira extremamente peculiar para o mundo. O audiovisual também é uma indústria do imaginário e do simbólico, que propaga a história, os saberes, os comportamentos, as atitudes e os afetos. Essa indústria toda tem um potencial inimaginável no futuro. Basta ver como as novas gerações já vêm prontas para navegar os produtos dessa indústria em franca e vertiginosa expansão em todo o mundo. E qual o papel do Brasil no conserto das nações? Essa é uma pergunta que nós, brasileiros e brasileiras, devemos fazer frequentemente, pois é uma resposta de alto teor de complexidade. Impossível de ser respondida por uma única cabeça, mas um conjunto de cabeças bem formadas e bem posicionadas poderão dar conta do recado, tal como esta audiência pública se propõe a fazer. E qual o papel da peculiar sensibilidade brasileira no conserto das nações? O Brasil, historicamente e, de certa forma, espontaneamente, porque não fora propriamente planejado para isso, acabou se tornando o maior laboratório humano do planeta. Para cá vieram, das formas mais contraditórias possíveis, diferentes povos e culturas, a partir das nossas três matrizes essenciais, a Ameríndia, que aqui chegou primeiro, em uma longuíssima jornada desde a Ásia, pelo Estreito de Bering, depois temos aqui um amplo espectro de matriz europeia, e, por que não dizer, indo-europeia, e temos ainda a riquíssima e múltipla matriz africana, todas as quais muitos de nós se orgulham de pertencer. Nesse caldo grosso e profundo que forja a civilização brasileira, temos uma condição genética e ancestral pluralíssima e que forja em nós essa sensibilidade muito peculiar, única, por assim dizer. Não quero dizer em absoluto que essa sensibilidade peculiar nossa nos torna melhores do que outros povos, de jeito algum, mas quero dizer que temos, sim, algo único, incomparável e de alto teor potencial de se comunicar com outros povos, pois, de alguma maneira, trazemos em nós a sensibilidade de vários povos. E essa sensibilidade do nosso povo se materializa no exercício pleno da tolerância, nada mais, nada menos que nossa capacidade de conviver com as diferenças religiosas, raciais, culturais, políticas e geográficas. Me refiro aqui à tolerância como um atributo do povo brasileiro, não propriamente da elite dominante brasileira. O produto audiovisual, nesse mundo cada vez mais alimentado por imagens, é fundamental para a expressão e sensibilidade dessas diferenças e o fortalecimento de uma característica social brasileira, exemplo para o mundo, a tolerância. Nessa linha, a indústria audiovisual brasileira precisa continuar essa trajetória plural de crescimento e fortalecimento, pois, para o orgulho da nação brasileira, temos um recado a dar ao mundo. Quero destacar também a importância estratégica da indústria audiovisual brasileira em seus atributos educacionais e formativos de cidadãos e cidadãs das novas e das novíssimas gerações que vêm por aí. O audiovisual é o grande veículo em massa da emoção, do conhecimento e dos saberes no século XXI. Não olhar com devido cuidado e atenção para esse dado crucial é não estar à altura dos desígnios históricos a que essa nação é vocacionada. Olhar para a nossa indústria audiovisual com desconfiança ou desprezo seria um gesto antipatriótico. Portanto, Excelência, é mister que nós, criadores, artistas, produtores e profissionais do audiovisual brasileiro, tenhamos total liberdade de expressão, um valor vital, não à toa, tão bem defendido pela Carta Magna de 1988. Frisamos liberdade de expressão inequívoca e constitucional e também o direito ao desenvolvimento de nossa intrépida indústria audiovisual, que hoje medra por todas as unidades da federação, graças às políticas públicas e de Estado iniciadas e firmadas nos governos FHC e Lula. Criamos, de fato, uma indústria audiovisual nacional. Não somos mais regionais, somos, finalmente, nacionais. Contamos com o patrotismo e a sensatez desta alta casa do direito. Obrigado. Agradeço ao senhor Renato Barbieri e convido a deputada Benedita a se manifestar. Registro apenas que houve uma troca pela boa vontade do Caco, que permitiu que a deputada pudesse falar para que se ausentasse na sequência pelos seus compromissos. deputada. A senhora tem até 10 minutos para se pronunciar. Tem a palavra. Quero cumprimentar a ministra Carmen Lúcia e, já de antemão, agradecer por essa audiência pública. Quero também cumprimentar a nossa ministra Rosa Weber e os demais componentes dessa mesa. Eu ouvi dizer aqui, senhoras e senhores, todas as autoridades, que se tem emoção quando se faz uma audiência dessa natureza, porque nós estamos diante de uma compreensão de identidade brasileira. A cultura é uma ação da qual não pertence a nenhum partido político. Ela é, por si, revolucionária da mudança e transparência e reafirmação das nossas identidades. Senhora ministra Carmen Lúcia, Conforme reunião da mesa diretora da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados e os parlamentares que subscreveram a carta endereçada a vossa excelência em 28 de agosto de 2019, registramos a preocupação com a ameaça de retorno da censura em nosso país e o impacto na liberdade de expressão e da produção brasileira. A mesa diretora da comissão acompanha com perplexidade os fatos recentes e que afronta o artigo 5º da cláusula pétrea da Constituição Federal, que preconiza a liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Diante dos fatos, diversas deliberações da Comissão de Cultura manifestam ações em defesa da liberdade de expressão artística, e aqui quero pontuar algumas. Como entendemos que o Supremo tem um papel decisivo e que pode respaldar todos esses atos dos quais a Comissão de Cultura teve iniciativa. Quanto aos atos de censura impostos aos centros culturais do Banco do Nordeste, de Fortaleza, Caixa Cultural e Centro Cultural Banco do Brasil. Das alterações na estrutura do Conselho Superior de Cinema e a censura imposta ao setor de audiovisual por avaliações discricionárias. As declarações do diretor do Centro de Artes Cênicas da FUNART contra a atriz Fernanda Montenegro e o Conjunto dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Artes. Ao Ministério da Cidadania pela substituição de superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e FAN sem o cumprimento dos critérios de qualificação que o cargo exige, expondo os princípios da preservação e salvaguarda do patrimônio histórico e artístico brasileiro. Nós sabemos, senhora ministra, que foram sustadas a portaria que suspende o edital para o qual estavam concorrendo às obras LGBT e de diversidade racial. Projeto de Decreto Legislativo 521-2019. O projeto de Decreto Legislativo 451-2019, que susta os efeitos do Decreto 9.891, de 27 de junho de 2019, que dispõe sobre o Conselho Nacional de Política Cultural. Mesmo superado parte, fiz questão de que pudesse estar inserido nessa audiência. E para discutir tais situações, senhora ministra, o programa Cultura Viva, um dos pilares das políticas públicas para acesso às bases da cultura populares e dos saberes e fazeres brasileiros, organizados através dos pontos e pontões de cultura. O Sistema Nacional de Cultura, monitoramento do Plano Nacional da Cultura, que também serviu de referências para a ONU na elaboração dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Os atos de adesão ao Sistema Nacional de Cultura, que fortalece um incentivo nos municípios e estados brasileiros, com uma política equitativa, em princípio, e foco no desenvolvimento socioeconômico. No censo, número da cultura que abastece os setores de informações sobre a evolução e aplicação das políticas públicas para o setor. E a censura que está ocorrendo nas instituições de pesquisas científicas, no INPE, Fiocruz, IBGE, Universidades Federais, seminários, conjunto com as Comissões de Ciência e Tecnologia e Educação, Meio Ambiente e Legislação Participativa. Situação estrutural e orçamentária das instituições vinculadas após a extinção do Ministério da Cultura e das políticas públicas, que essas instituições desenvolvem, sendo Fundação Cultural Palmares, IFAM e BRAM, que realizam com excelente resultado e estão sendo desestruturadas, tanto pelos cargos que estão sendo substituídos, sem critérios compatíveis, como com as atribuições que detêm. A revelia de todas essas ações e também das inúmeras manifestações de segmentos diretamente atingidos, como artistas, jornalistas, escritores, pesquisadores, professores e demais cidadãs, e cidadãs, o governo vem se mostrando cada vez mais rígido autoritário com tais práticas antidemocráticas e a situação de paralisação em todas as políticas públicas para o setor cultural. Consideramos a necessidade de avaliar, junto ao Supremo, medidas de ordem civil e, da mesma forma, questões judiciais que possam conter tamanho retrocesso em direitos arduamente conquistados pela sociedade brasileira, na esperança de um Estado de direito efetivo para todos os brasileiros e todas as brasileiras. E, num país de grande desemprego, o que se faz com a cultura hoje, além das nossas artes, é desempregar mais e mais trabalhadores e precarizar as relações de trabalho do mundo cultural, tirando-lhe os seus direitos e suas garantias para que fiquem sem nenhum futuro de suas aposentadorias, dos seus salários, da sua segurança, que é importante e necessária. O que nós estamos vivendo no Brasil depende muito, mas muito, de que todos os esforços por todos os órgãos independentes que possam, em harmonia, conceder ao povo brasileiro e às brasileiras um momento de cultura e de felicidade. Por isso, a comissão está à disposição, ministra, para que nós possamos dar continuidade a esse apoio essencial para uma categoria que nos traz apenas em nosso cotidiano, com total isenção de qualquer sigla partidária, a realidade, em versos e prosas, em danças, na expressão corporal, que é tão importante quanto a expressão na comunicação, e faz com que nós tenhamos, não apenas amenizados, mas reconquistado o direito que cada uma de nós, cada um de nós temos de ser felizes e felizes com a cultura tão diversificada do povo brasileiro. É por isso que nos colocamos à disposição e nos colocamos também em apoio das nossas mulheres e homens que fazem cultura no nosso país. Eles merecem aplauso. Obrigada. Obrigada, senhora, deputada federal, Benedita. Eu vou convidar todos a fazermos um intervalo de 10 minutos e, na sequência, voltaremos, até porque os expositores estão completamente inertes e precisam de algum alento. Voltamos em 10 minutos. Nós suspensa a sessão. Obrigada. 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 Bem, agora estamos em um intervalo da sessão, foi a primeira parte da audiência pública sobre liberdades de expressão artística, cultural, de comunicação e direito à informação. A audiência foi convocada pela ministra Carmen Lúcia, que é relatora de uma ação sobre o tema no Supremo Tribunal Federal. O objetivo é abrir uma discussão sobre o Conselho Superior do Cinema e a importância dele para a implementação de políticas públicas para o setor artístico. O encontro será retomado daqui a pouco. Nós vamos para o rápido intervalo e voltamos em seguida. Enquanto isso, continue conosco aqui, na TV Justiça. Obrigada. 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 Obrigada.